A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Além disso, é tudo. Elemaking dê dinheiro. Ele é um trabalho de trabalho. Ele é um trabalho que possui um trabalho. Ele está perdido. Se tiver uma porção, eu posso sair de casa. Agora, eu vou dizer, eu vou dizer que eu vou fazer uma história. Eu vou fazer outra forma. Eu vou fazer outra coisa. 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 . Dois, por favor? . . . . . . eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou esperar A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.